Rapaziada, voltando aí como a gente falou pra vocês, íamos finalizar o vídeo semana passada Ia voltar com a parte 2 aí da pescaria aqui no Santa Tereza em Dayatuba Tamo de volta aí, ó, e como, ó, com o peixe engatado na ponta da linha Pirarara moena aqui, entrando demais na piramboia, é absurdo O resultado que essa isca tá dando pra gente aqui nesse tanque, rapaziada E é isso aí, continuando a pescaria aí, mais uma pira engatada na ponta da linha pra mostrar pra vocês Aí galera, tá chegando, hein, vamos estacionar o bicho, vamos estacionar o bicho, vamos estacionar o bicho Esse me escapa mais, rapaziada Ó, amiguinho ajudando aqui, ó, pescador Tamo junto, viu? Muito obrigado, dá um salve aí pra galera Salve, galera Pincaxara linda A liberação já volto aí mostrar pra vocês Aí galera Agora, ó, mostrando aí uma diversidade, uma espécie diferente pra vocês Uma pincaxarinha linda Se liga na pincaxara Coisa mais linda Ó os detalhes na dorsal dela aqui, ó Se liga no leque Cheio de bolinha dorsal aqui, ó Sensacional Cheio dos detalhes esse peixe Coisa mais linda Se liga, galera Passando na telinha aí, Juliano Pescarias Mais uma pescaria sensacional pra vocês Continuando aí a segunda parte Pesqueiro Santa Tereza Vamos lá, aqui tem muito mais peixe na ponta da linha Pra mostrar pra vocês, galera Vamos ver essas tambas da cara Daqui a pouco, rapaziada Ó, ó, ó Coisa linda Saiu com a cara no barranco É isso aí, galera Muita ação Vamos pra segunda parte? Bora Bora que não tá dando tempo nem de descansar Você é louco Moído, galera Mas vamos Só pega peixe quem pesca Vamos atrás de mais Muito tempo de pescaria Ainda aí pra mostrar pra vocês Vamos atrás de mais Galera Meu irmão Parabéns, mano Que Lapa Vamos pra água Com tudo Top demais Trabalhar direitinho Vamos ver O que que tá vindo aí Tá mó assim com os peixes É bom deixar os caras comendo É só uma resenha aí atrás Aí, mano Os caras cornetando Ó Ó Ó Cis tá cornetando aí É, mano É, mano Acho que é os bastidores Aqui é os bastidores Os caras tá bravos aqui, galera Falando Falando que a gente conversou com o peixe O peixe só puxar na nossa vareta Pô, mano É sacanagem, né, mano Não deu as caras ainda, galera Não dá pra saber o que é Uma fichinha de fundo aí Uma fiche vermelha Sempre vai muito bem Aqui nesse tanque Que força, velho Que esse peixe tem, mano Galera do céu É bruto Nossa, nossa Você viu isso? Nossa, nossa Vamos estacionar Vamos estacionar Vamos estacionar Vamos estacionar o bicho E esse não escapa mais Tá no balaio, rapaziada Nossa, que coisa linda Galera, fazer a liberação dele ali Galera Se liga, velho Ó o que tá gorda esse peixe Ó o galo dele aí, ó Top demais O peixe cheio de muco aqui Tá uma baba Uma baba espalhada nele, ó Saudável demais Por isso que Tá brigando desse jeito, mano É louco Top demais Que briga sensacional Peixe lindo aí Na ponta da linha Pra vocês Tá pesadinho, mano Vou falar pra você, viu Sensacional Mandar pra água aqui Olha lá, pá CDzão CDzão Vem embora o bicho Olha, velho Olha o muco desse peixe, galera Ó Isso aqui, ó Sinal o peixe tá saudável Por isso que tá brigando desse jeito Santa Tereza Vem pra cá O tempo esquentou Tá moendo Muito peixe na ponta da linha Nossa Pegou Mano do céu Galera Encrenca Show Nossa, velho Que carregada Reginaldo Mano O bagulho foi Galera Peixinho pesado Barulhinho bom, né Rapaziada Malinetinho Cantando Cê é louco Que briga Louca Muito forte Os peixes desse tanque Dá os parabéns aí Pra galera do pesqueiro Muito peixe Os peixes brigando demais Qualidade da água Muito boa E, velho Esse peixe tá cortando O lago aqui Cantando a linha Loucura Ai, pigualinha Da carreta Ai, JP Ai, JP Ai, JP Véio O peixe briga demais, velho Estacionar Esse não escapa mais Nossa, velho Olha o tamanho da lapa Galera Se liga na lapa de Itamba Olha que brigou esse peixe, mano Que top Os peixes inteiraço Show de bola mesmo Se liga na bocona do bicho aí, ó Top demais Até galudinho Os peixes tá saudável Demais, demais Demais mesmo, mano Brigando muito Ai, o leque Se liga no leque desse bicho Top, galera JP Muito peixe na ponta da linha Aí pra vocês Mais uma nave Aí, ó Se liga Uma fichinha de fundo aí Só falar com o Claudio Mar Garantir a sua Vim pra cá pro pesqueiro Show de bola Tem dica aí no canal Mostrando de como capturar esses bichos Usando essa isca Vamos mandar pra vida Muito peixe Muito peixe Vai sair bonito, galera Ó Vai a lapa Rapaziada Tamba aí Do meu irmão, ó Na ponta da linha Ó o queixão Branco do bicho Isso é louco Top demais Os peixes brigam Briga demais, né, mano Top mesmo Se liga no leque, ó Inteirão Mais um Tamba top aí, ó Na tela pra vocês Mandar pra vida, né, irmão? Show de bola Nossa, coisa linda, mano Segunda parte aí do vídeo Os redondos Dando a cara na pescaria Vai embora Show Tchau, obrigada Que pescaria top aí pra vocês, hein Se inscreva no canal Deixa o like aí Compartilha com os amigos Vem com a gente Vamos pegar peixe Ação, ação Diretinho Diretinho Raçãozinho Da pesquinha do pesqueiro Tamba Tomadinha de linha Raçãozinha do pesqueiro, né Você falou Diretinho Diretinho Cortinho Liga na vareta Liga na vareta É, galera Tá doido, mano Muita tentativa Mudando o sistema Mudando a altura de chicote Boinha guia Tira boinha guia Aumenta a altura Diminui Aí, ó Demorou, mas deu certo Machou o peixe Diretinho Ração do pesqueiro Top Peixe na ponta da linha Pesadinha, hein Tá, mano É uma varinha da New Pampo 2,40 Carretilha da coral Azulzinha E a linha é Durânio 0,35 Top, mano Aí, galera Olha o conjuntinho Trabalhando aí Peixe na ponta da linha Parte da tarde Muito peixe aí No primeiro vídeo Semana passada Vocês viram aí As ações Que a gente teve E agora Na segunda parte Do vídeo Os tambas dando a cara Trabalhar o peixe Tirar ele aí Pra mostrar pra vocês Rapaziada Chegando o menino Estacionar o bicho Esse Não escapa mais Tá no balaio É nóis Galera Fazer a liberação dele ali A gente Já vem mostrar Esse belo tamba Pra vocês Pra vocês Aê galera Estão dando a cara Show de bola Mano Tamba aí Na ponta da linha Vocês viram aí Que briga top Materialzinho Apresentado aí Pra vocês Nossa Que peixe lindo Mano E os peixes aqui Uma característica deles Viu galera Briga demais Mano Interaço Interaço Parabéns William Valeu Top demais Vamos mandar pra água Boa Bicho lindo Show galera Show boy Traz demais Só ia atrás demais Bora Bora pescar galera Ó galera Mostra pra vocês Aqui ó Sisteminha que bateu Saindo aqui Na ponta da linha Giradorzinho A cevadeira da sorte A pegadeira né William Aí ó A pegadeira By Fischer Da JR Certo galera Chicotinho preto Diretinho Rosalzinho Pequenininho E a raçãozinha do pesqueiro A própria raçãozinha do pesqueiro Galera Ó o jeito que fica a raçãozinha Top Arremessou lá O baguazão puxou Show galera Fica o sistema aí pra vocês Vamos atrás demais Né boy Isso aí Top Ai 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 Galera A raçãozinha aqui De fundo Da mafiche Mafiche vermelhinha Mas deitou a vareta aqui ó Puxou bonito O peixe aqui é forte demais E briga muito Aí galera A ponta da vareta Molinete Molinetinho Otoni LA12F3000 Aqui no molinete Pra tamba aí Pra tamba aí De fundo Tô usando uma linha Da Arati 035 Manjuba 2,40 E aí galera Olha a brincadeira Top Um zolzinho Chinusuri Número 8 Sem farpa galera Os peixes aqui brigam demais É de uma saúde sensacional Tambatinho Não pacu Estacionar Vamos estacionar Esse não escapa mais Aí galera Mais um redondo aí Top Fazer a liberação aqui Já mostrar pra vocês Nossa Que peixe lindo galera Galera Onde pegou o anzolzinho Se liga Olha aqui ó Na caniveta Sem farpa Saiu Um pacu galera Olha que tamanho Isso aqui Olha o galo Desse peixe Gordo Gordo Cor top Meu mano Você é louco Passando aí na tela Juliano Pescarias Pra vocês E os redondos Dando a cara aí Nessa Segunda parte Da nossa pescaria Show de bola Mandar pra água aí Vamos atrás demais galera Top Se liga aí ó Que peixe lindo Olha o leque Desse bicho Inteirão É isso aí Vamos soltar ele aqui Vamos pra mais Barranco alto Aqui galera Porque a água Deu uma baixada Então manusear o peixe Aqui sempre Com bastante cuidado Aí galera Sai no bonito Ó Pra vocês aí no canal Ajeitar de novo Aqui as varetas Fazer os arremessos Vamos atrás de mais Galera Galera A vareta foi Aqui pro lado Vamos ver se Se o peixe Tá ali Aí galera Confirmou a fisgada Bateu mesmo Mais uma pira Impressionante Muito peixe Muito peixe Batendo aqui na piramboia Do lado batedor Muita ação Nossa briga Top demais Bichos muito forte Estamos ali na pescaria De tamba E os varetão Continuam armados Aqui Então me briga Dá uma apertada Aqui Na frição Vamos ver se sai Galera O JP Aí galera É peixe bom Tem que dar uma forçadinha Aqui Não tem jeito Senão ela leva Pro enrosco Mesmo Tem muito Enrosco Aqui É pra lá Que ela tá indo E olha o tanto De peixe Que tem ali Galera Impressionante A pirarara Levou ali Pro barranco Tinha um monte De peixe Encostado ali Parado do lado Esse sisteminha Que a gente passou É jogar e pegar Ali galera Do lado do batedor A pira Deu uma passeada Lá Mas o que levantou De peixe ali Você tá doido Eles estão Tudo aqui Do lado do aerador Atrás da corda Tudo quietinho E é isso Rapaziada Tome peixe Na ponta da linha Muito peixe Muita ação Mais uma gravação Aí sensacional Pra vocês Do canal Sistemas Iscas Iscagem É isso aí galera Compartilhar E dividir Aí o conhecimento Sempre Tá brigando Aqui ó Tá na beirinha Do barranco Peixe de cor É sensacional Né véi Você é louco Tá chegando Tá chegando Rapaziada Tá chegando Vamos estacionar Vamos estacionar O bicho Esse não escapa mais Galera JP Você tá doido Muito peixe Muita ação É impressionante Vocês estão assistindo A segunda parte Dessa pescaria Não daria Pra colocar Todos os peixes Num vídeo só Mais um confirmado Na ponta da linha Pra vocês Passando aí Na telinha Se liga galera Vem com a gente Galera Deixa o like Se inscreva no canal Cada vez mais Trazendo mais conteúdos Aí Muito peixe Na ponta da linha Pra vocês Beleza Muito obrigado A cada um de vocês Vamos lá Mandar mais Esse moço Pra água Atividade Total Total Ó Que bicho linda Não quer saber De conversa não Muito peixe Na ponta da linha Espero que vocês Tenham gostado De mais esse programa Mas esse conteúdo Que a gente Traz até Vocês aí De alguma forma Espero ter passado Alegria Na beira do tanque Resenha com os amigos Amizade Isso é pescaria Vem pra beira do tanque Faça amigos Faça amizades novas Brinca com a galera Essa resenha Não tem preço E de quebra Um dia desse aí Ó Na beira do tanque Com muito peixe Na ponta da linha Só briga Sensacional Show de bola mesmo E galera A gente se encontra Num novo vídeo Num novo pesqueiro Com novos peixes Aí Na ponta da linha Pra mostrar pra vocês Se inscreva no canal Deixa o joinha aí E até a próxima Galera Tchau 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 Tchau